A curiosidade é uma característica humana, é uma característica do homem. O homem é um animal curioso e a curiosidade é benéfica ao homem, sim, é benéfica ao homem. Por meio dela, o homem procura descobrir as coisas, desde criancinha, não é? Toda criancinha não é curiosa? Pois bem, porque elas querem conhecer a coisa, querem tocar a coisa, não é verdade? Pois bem, então a curiosidade, ela é benéfica ao homem. O homem, por meio dela, busca desvendar a verdade, busca desbaratar a mentira. Todavia, a curiosidade pode também trazer dessabores ao homem, isso, isso. E foi o que aconteceu comigo. Vou aqui contar um caso que ocorreu comigo quando morava em Sobral, minha terra natal, lá no interior do Ceará. Em 1975, e eu sou um cara muito curioso. Pois bem, em 1975, lá em Sobral, aconteceu um caso que, por minha curiosidade, eu me lasquei. Me lasquei. Veja, como foi. Havia ali um hospício chamado Hospício São José, um lugar reservado a pessoas com deficiência mental, não é? Muito bem. Pois bem, Hospício São José. Um certo dia, passando lá sobre a calçada do hospício, eu escutei barulhos, gritos, vindos lá do interior do hospício. Os loucos gritando lá. E eles gritavam assim. Treze! 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 Aí eu ouvi aquilo e não entendi. Não entendi. Por que eles estavam gritando o número treze? Treze, treze, treze. Por quê? Não entendi. Não entendi. E eu, olha aí, curioso, olha a curiosidade. Dei um pulo lá, um salto, peguei lá a extremidade do muro, fiz uma certa força e coloquei a minha cabecinha, que não é pequena, ali por cima e avistando lá embaixo os loucos lá no hospício. Uma porrada de loucos assim. Rapaz, ia escritando. Treze! 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 Rapaz, numa fração de segundos, eu recebi uma paulada na cabeça. Ha! Aqui, ó, desse lado. Levei dez pontos lá no hospital. Sangrou na hora. Aí eu caí. Quando eu levei a pancada, um doido meteu a madeira na minha cabeça, um pau grande na minha cabeça. Eu caí, ensanguentado, e eles continuaram gritando, ó. Agora, catorze! 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 Catorze!